Salve galera, Douglas Palette na Areco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje a gente vai fazer uma invasão de vingança aí, sensacional, beleza? E outra, a gente vai ensinar aí também o Pug da moto pra tá travando aí os zumbis, beleza galera? Então já deixa o likezão aí e se bora! E chegamos aqui na base, tá galera? Eu vim aqui com a lança de madeira, 5 kits Tem alguma coisa aqui na caminhonete? Não Trouxe algumas machadinhas ali, o C4 Vamos pegar aqui agora a motoca e vamos lá pra frente, beleza? Está chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo Parque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade, beleza galera? É o seguinte mano, a gente vai estourar, é... Cara, deixa eu ver aonde que a gente vai estourar, vamos estourar ela aqui ó, beleza? Vamos estourar ela aqui ó, pra ver se vai dar certo, cadê? Beleza, 15 Ó, poderia ter sido até aqui na frente também, não tem problema não Agora a gente vai posicionar a moto, tá? Pode ser com a gasolina mesmo Aqui o cachorro, às vezes ele atrapalha ele nisso daqui Mas acho que agora ele não vai atrapalhar não Ele ficou na... Na forma... Tranquilo é bem, né? O bolinho saliente, grande bolinho, cachorro Vamos colocar aqui agora Agora é só posicionar a moto, tá? Ó, ver se a gente consegue soltar ela aqui ó Não, não deu Ó, agora soltou Beleza, vamos ver Ó, passou aqui galera Passou, deixa eu ver se o bolinho entra na base ó Ó, mas o bolinho não conseguiu entrar na base, beleza? Então sucesso, cachorro né? Vamos ver aqui se a gente consegue pegar a moto Ó, cadê? Ó, outra não, não, não era pra subir na moto não, doido Ah, desce aí, tá galera? Bom, pronto Ó, a gente não tá passando aqui Aqui até passou Mas acho que os zumbis não passam Ó, agora o bolinho passou, tá galera? Vamos posicionar ela um pouquinho mais pra frente aqui ó Vem aqui, aí fica aí Não, não, aqui ó Deixa eu trazer ele pra cá galera E aí, certo E aqui ele não vai atrapalhar não? Vem um pouquinho mais pra cá Poder ter um comando né galera? Pra gente poder tá... Aí, aí, aí Pra gente... Ih, mano Tomara que ele não atrapalha a gente Poder ter um comando do cachorro É... Ué, por que não tá indo? Aqui ó Beleza, vou ter que colocar pelo mouse Pra... Pra gente poder deixar o cachorro parado né velho? É só um pouquinho, só tá Pra vocês viram ali aqui Vamos ver se a gente consegue descer Ó Passou ainda Deixa eu posicionar ela de novo aqui Colocar ela traseira um pouquinho mais pra cá ó Desa Olha isso Beleza Tranquilo Agora vamos colocar a moto mais aí Fechou Tentar descer da moto Tá, agora não desceu da moto Né galera? Vou colocar ela um pouquinho mais pra frente aqui O ruim do cachorro também é isso tá? Mas ele não vai atrapalhar a gente Aqui não Colocar ali Aqui ficou muito encostado agora Tá vendo ó? Beleza Vai pra cá Vamos lá Aí Sucesso Beleza Vamos descer aqui Vamos ver se agora passou Ó Agora não passou E aqui também não passou Tá galera? E a gente tem acesso Ao bagageiro Aqui Certo? Então vamos lá Agora vamos fazer aqui São três baúdos Nessa base Aqui tá Beleza? Bora Mano faz o seguinte Velho É Ó lá Os zubis eles já vieram Vamos chamar eles aqui Tá? Vamos fazer eliminação deles aqui Através da lança de madeira Beleza? Faz o seguinte galera Deixa um comentário aí no vídeo Velho Porque Desde que o canal Pra quem não sabe O canal é que ele Ele foi hackeado Né velho Aí Nossa Isso atrapalha muito né O conteúdo As pessoas O próprio YouTube O próprio algoritmo do YouTube Ele passa a não entregar Muito mais os vídeos Por conta disso Beleza galera? Então se você puder fortalecer Deixa um comentário No vídeo aí Vai ajudar Demais Certo? Tá Então Ó Tem mais um ali Tá? Tem mais um zumbi ali Acho que é um zumbi inchado Fazer a eliminação dele aqui Ó Deixa eu trazer pra cá Na lança de madeira mesmo Ou se você tiver o cachorro Você pode deixar ele fazer a eliminação Sozinho Ó Tá Vamos lá Agora vamos quebrar esse outro bão aqui Ó 3 E na descrição aí Também tem o link dos grupos Aí do WhatsApp Facebook Telegram Discord Tudo pra você poder Acompanhar aí Mano A galera É Fica Conversando Praticamente o dia inteiro Sobre o game Muito bom Certo? Vamos levar esse daqui também Eu acho que tem bastante Lá na base Aqui teve uma shotgun Opa Beleza Esse aqui é o que? Olha isso Mano Duas shotguns Galera Calibre 12 Perfeito Vou pegar esse daqui É bilhete vermelho Deixar pra trás Né mano? Tá Por enquanto é isso aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa Nesse outro bão ali Ó Eita Então já valeu a pena aí Aquele C4 Né? Quatro armas aí Boas Né? Pode ir Certo Beleza Se você pegar esta base aí É isso que você Vai encontrar Então se você gostou Do que você Encontrou aí Vale a pena Tá gastando O C4 Por isso que eu não gosto De trazer kit médico Eu não deveria nem ter trazido Médicos Aqui na graça Que a gente não Não utilizou nada Beleza? Então é isso aí Espero que você tenha Curtido aí O videozera Deixe seu likezão Pra fortalecer Um grande abraço E fui Sucesso galera Coisa boa Olá boninho Coisa boa